Agora eu quero convidar você, jovem, a cantar conosco. O mundo precisa acreditar, que dá pra viver a juventude sem pecar. O mundo precisa entender, que vem de Deus a força que nos faz vencer. O caminho percorrido até aqui valeu, e muito mais em frente vamos prosseguir. Acreditamos nas vitórias que existem em Deus, e jamais iremos desistir. Pois estaremos sempre juntos, unidos no Senhor. Dez anos de história, dez anos de evangelização, dez anos caminhando o Senhor na Tua direção. Transformando vidas, renovando coraços, mostrando para os jovens que com Deus é bem melhor. O caminho percorrido até aqui valeu, e muito mais em frente vamos prosseguir. Acreditamos nas vitórias que existem em Deus, e jamais iremos desistir. Pois estaremos sempre juntos, unidos no Senhor. Dez anos de história, dez anos de evangelização, dez anos caminhando o Senhor na Tua direção. Transformando vidas, renovando coraços, mostrando para os jovens que com Deus é bem melhor. Dez anos de história, dez anos de evangelização, dez anos caminhando o Senhor na Tua direção. Transformando vidas, renovando coraços, mostrando para os jovens que com Deus é bem melhor. Transformando vidas, renovando coraços, mostrando para os jovens que com Deus é bem melhor. Transformando vidas, renovando coraços, mostrando para os jovens que com Deus é getting church in love to show no Senhor na Tua direção. A Tua direção é tão matanária. Socialismo é até lhe frequentemente atingir. A A Tua direção é casa. Deixa tem um vinho exagerar taxa de citares, fecharam pra todos os jovens que com Deus em Deus. Dez anos de expected. Mais forte, mais forte! Mais forte! Mais forte! Quero dois gols! Tira o pé no chão! Mais forte, mais forte! Mais forte, mais forte!